Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim O queixo e as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas azalam No perfume que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas azalam Do perfume que roubam de ti O queixo e as rosas Queixo e as rosas E as rosas Amém.